A última turma do curso de manuseio de arma de fogo da Guarda Civil Municipal iniciou o treinamento nesta segunda-feira. Nesta fase serão 40 guardas, completando aí um efetivo de 200 formados para o manuseio da arma de fogo. Eu vou conversar com o inspetor Mauro Dias, comandante da guarda, que também está participando desse treinamento, desse curso. O inspetor, finalizando com essa turma, os 200 guardas municipais aptos para o manuseio da arma de fogo. Perfeitamente. Nesta fase estamos encerrando com a quinta turma, totalizando 200 agentes aptos e capacitados para o manuseio do armamento. Essas são as etapas exigidas pelo Senasp e pela Polícia Federal sendo exigidas, onde foi contratada a empresa, que está passando todas as instruções, as normas e regulamentos para o uso do armamento. E a gente conclui os 200 agentes já formados e dá logo continuidade para a Polícia Federal para fazer o ACT, Acordo de Cooperação Técnica. Tem uma previsão de quando vocês estarão utilizando esse armamento nas atividades desenvolvidas na capital? Nós estamos com a previsão daqui para o mês de julho, se tudo correr dentro da normalidade, dentro da Polícia Federal, avaliação técnica dos agentes, tudo para poder pegar o poste do institucional e a assinatura do ACT. Aí a gente vai dar continuidade já no manuseio do armamento em rua. Vale ressaltar que a Guarda Municipal já ganhou os armamentos que serão utilizados em campo. É, já está em nossa posse todos os armamentos adquiridos pela Prefeitura. E agora estamos fazendo a qualificação dos nossos agentes e provavelmente abrir mais uma vaga, mais 50 agentes para concluir a nossa demanda que a gente precisa da cidade. Um avanço da Guarda Municipal e muito esperado por quem faz parte que era essa utilização da arma de fogo. Exatamente. Há 25 anos lutando por isso. E chegou o nosso momento e a gente está fazendo o melhor possível e da melhor qualidade no nosso treinamento para esse uso desse manuseio do armamento, onde a sociedade vai se sentir mais segura e nossos agentes também. Porque estamos levando a segurança tanto para os nossos agentes quanto para a sociedade. Então a sociedade só tem que ganhar e parabenizar a gestão por nos entender e chegar a esse momento. Chegar a esse momento, a gente chega à conquista. E está chegando rápido nessas conquistas. Recentemente ganhamos mais três viaturas para botar em rua juntamente com os armamentos. Ao total, seis viaturas ganhamos na nossa gestão agora, pelo Pronace. E agora nós estamos ganhando armamento e isso vai ganhar a sociedade. Muito obrigada, comandante, pelas informações. Eu vou conversar com um dos instrutores do curso, que terá duração de duas semanas e vai passar para a gente o que será abordado durante esse treinamento com esses guardas da capital. é o Maicon Vaz, que é o instrutor, como eu falei. O que será repassado para esses alunos durante esse treinamento? O treinamento da capacitação de armamento e tiro da Guarda Civil do Estado de Macapá, ele compreende a legislação seguida na portaria 09 da Polícia Federal. Então são 100 horas de armamento e tiro. Em especificações, armas curtas e armas longas. Então, o curso específico será no uso, manuseio e procedimentos de arma de fogo. Agora aqui eles recebem a parte teórica e com certeza vão para a prática também. Isso. Nós temos um QTS, que é um cronograma das atividades, onde eles executam as aulas teóricas e as aulas práticas. Se precisa realmente para que eles possam, então, ter essa autorização para o uso da arma de fogo durante as atividades. Isso. Essa é a primeira etapa, o treinamento. No caso, eles já vieram do teste psicotécnico, que habilita eles para a entrada no curso. E o curso também é eliminatório. Nós temos várias fases com provas específicas, tanto escritas quanto práticas, que vão ser eliminatórias durante esse curso. Ou seja, os 200 guardas que estão fazendo esse curso, eles podem ou não ser capacitados para o uso da armamento. Muito obrigada pelas informações. Agora, 40 guardas municipais da capital estão recebendo inicialmente essa aula teórica com a abertura dessa última turma que está em formação para o manuseio da arma de fogo aqui na capital. Eu fico por aqui com você no estúdio.